Na nossa aula anterior, a gente esbarrou aqui num problema que foi o nosso público. Quando a gente tá aqui dentro do nosso conjunto de anúncios, o que acontece? O Facebook aqui não tá permitindo, dentro, obviamente, aqui da opção de mensagens, a gente criar um grupo, a gente criar um público extremamente refinado. Ele tá fazendo algo bem genérico, onde a gente define a cidade, a gente define o gênero, mas a gente não consegue tá refinando aqui o nosso público. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou tá abrindo o meu Facebook Business novamente, aqui na opção de gerenciador de anúncios. E eu vou tá partindo aqui pra criação do público. Então, a gente tá aqui no gerenciador de anúncios, tá vendo? Eu abri uma outra aba, tô entrando aqui na minha conta, pra ficar igual aqui com vocês. Ele até mostrou aqui, ó, um anúncio com erro, que é esse anúncio que a gente tá desenvolvendo, ele tá aqui em Rascunho. E aqui em cima, pessoal, nesses nove pontinhos, eu consigo vir na opção de públicos, tá? Então, o que é que eu tô fazendo? Eu não tô saindo, até pra não ficar meio complexo, né? Eu tô abrindo uma outra aba. Eu posso tá trabalhando com ela de maneira aí, simultânea. Aqui, eu já tenho alguns públicos pré-definidos. Um público homem, João Pessoa, e um público homem, Recife. E, Diego, por que público de homens? Como assim? Seguinte, quando a gente fala em relação a financiamento habitacional, quando a gente fala em relação aí a decisão pra ter, fazer um financiamento, fazer uma construção, o que acontece? A gente já testou aqui diversas vezes. E o público masculino, ele é mais certeiro, ele é mais eficaz, ele é mais... ele converte mais fácil, tá bom? Então, assim, você pode testar também, mas a gente já fez aqui diversos testes, eu já tô dando pra você o pulo do gato, pra você não perder dinheiro. Então, você vai vir aqui aí em públicos, criar público. E, Diego, qual público eu escolho? Personalizado, semelhante, anúncio especial, público salvo. Eu vou escolher a opção criar público salvo, tá bom? Público personalizado, não é agora. Público semelhante, é a par do lookalike. Enfim, a gente vai trabalhar com público salvo nesse momento. Clica nessa opção, beleza? E aqui eu vou colocar o nome do meu público. Então, PS, de público salvo, botar aqui homens, por exemplo, eu vou botar aqui Natal, beleza? Então, tô aqui indo pra uma outra capital aqui também, do Nordeste, muito próximo a Recife, é de uma pessoa pra eu poder tomar como base, tomar como referência. Aqui embaixo eu tenho um país, eu posso tirar Brasil, e posso botar aqui do zero, Natal. Natal, Rio Grande do Norte, ele já mostra aqui pra mim. E aqui, ó, nessa opção, eu posso definir o quê? Apenas a cidade natal, ou eu posso colocar aqui um raio de alcance. Então, lá, eu quero botar um raio aqui de 17 quilômetros, que é o mesmo. Natal, extremo, essa parte aí da região próxima a Natal. Beleza? Aqui em seguida eu vou botar em gêneros, homens, qual idade? De 30 a 50 anos. Esse é meu público, tá? Geralmente as pessoas que buscam financiamento, que buscam aí construção de casas, é nesse público, homens de 30 a 50 anos. E aqui tem a parte detalhada, que era o que eu queria estar fazendo, que lá não tinha opção. Aqui eu tenho como detalhar meu público, eu tenho como excluir meu público. Então, o que é que eu quero estar direcionando? Como é que eu quero estar detalhando aqui meu público agora? Eu quero estar colocando, por exemplo, pessoas que estão em busca de lotes. Beleza? Se a pessoa está em busca de lotes, está em busca de construção, de lotes pra construir. Condomínio. Então, condomínio fechado. Vou botar aqui agora, Alphaville, que praticamente tem em todos os lugares do Brasil. Está aqui, imóveis de luxo. Vamos ver se mostra aqui. Está aqui, eita, foi lá. Ah, meu Deus. Está aqui, luxo. Vai mostrar aqui, imóveis de luxo. Pronto. Então, são os interesses do meu público. Beleza? Eu quero excluir. Excluir quem? Quem eu quero excluir? Eu quero excluir engenheiros e arquitetos, que são pessoas aí que, de fato, não correspondem, que só vão ficar perreando. Então, eu vou botar aqui arquitetura. Está vendo arquitetura e construção? Ele mostra aqui empregadores. Observa que não é interesses, é empregadores. São pessoas que estão trabalhando dentro desse segmento. Beleza? Criar um público salvo. Pronto. Meu público já foi produzido, já foi pronto, já foi salvo. Vamos ver aqui se deu tudo certo. Vou botar no F5. Beleza? PS, homem de ponto natal. E uma coisa bem bacana é, o público de homem natal ficou exatamente o mesmo tamanho de uma pessoa. Então, a gente tem aí um comparativo muito bacana, tá? Ficou exatamente a mesma proporção de pessoas. São cidades muito próximas, que não sei se você conhece aqui no Nordeste, e que são muito parecidas também. Beleza? Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um atualizar, ou um F5, e eu vou usar um público salvo. Eu não vou fazer o público aqui no meu conjunto de anúncios. Beleza? O que eu já tinha definido não altera, tá? Aqui eu vou botar o WhatsApp e o Instagram, ok? E aqui, olha só, eu vou usar público salvo, público de natal. Beleza? 30, 50 anos, homens. E aqui eu já fiz a exclusão das pessoas que eu também queria, pessoas que querem isso, pessoas que não são isso, o local, a idade, maravilha, tudo certo. Posicionamento. Ele pergunta que é automático, é o que ele vai botando, ou manual. Eu prefiro, por quê? Porque eu tiro, por exemplo, o Facebook, eu não quero que anuncie no Facebook. Aqui, por exemplo, ele mostra no Explorar do Instagram, mostra no Feed do Instagram. Stories, eu não quero que apareça no Stories, então fica Feed e Explorar. Ou não, aqui eu vou deixar Stories. Enfim, eu consigo estar mudando e testando. Isso é bem importante, tá? Inclusive, nesse meu plano de anúncios, eu tinha escrito o quê, ó? Botei, só que, se eu não me engano, era... Não me lembro aqui, eu acho que era só Feed, mas, enfim, você pode depois mudar o nome, tá? Então, presta atenção nisso aqui, e você consegue personalizar isso aqui, ó, em posicionamentos manuais. Beleza? Em seguida, eu vou dar um Avançar, para eu poder sair do meu conjunto, e entrar agora no meu anúncio. E aqui, agora, eu vou definir como é que vai ser meu anúncio. Se vai ser imagem, se vai ser vídeo, ou se vai ser um carrossel, o que é isso, a composição aqui de imagens. Beleza? Como eu falei aqui que é do lote E02, eu vou adicionar aqui uma mídia, eu vou adicionar aqui a imagem que eu quero trabalhar. Então, eu vou adicionar a imagem. Beleza? Vou vir aqui na opção de mais enviar. E eu já tenho aqui, olha só, da Cariello Construtora, o projeto que eu quero estar botando para vender. A casa é essa aqui. Então, eu tenho essa casa aqui, deixa eu confirmar, e vou já fazer o patrocinado dela. Então, é essa casa que a gente vai trabalhar. Diego, Diego, qual é o texto agora que a gente vai usar, Diego? Diego, Diego, e esse restante aqui, velho? Tudo isso aqui que a gente precisa definir, configurar, para o negócio soltar no ar. E aí, qual é a copy? Qual é o texto persuasivo? Como é que a gente vai agora chegar no coração do nosso cliente para que ele possa vir falar com a gente? Conte o nosso próximo aula. Valeu!